E aí pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês um Uncharted 4 E vamos continuar de onde nós parou, que agora é o episódio dos Irmãos Drake, né? Então acho que se não me engano é o 15 ou é 16, acho que é o 16, capítulo 16 do jogo, né? No capítulo passado a gente descobre que o Sam mentiu pra nós, que ele não tá sendo chantageado pelo Alcazar lá não Que ele tava trabalhando junto com o Wraith, só que aí eles não estavam conseguindo achar E o Wraith, o Sam mentiu que traiu o Wraith pra chamar nós, pra nós participar junto com ele Pra tentar achar o tesouro lá, né? Do Ivory E nós acabamos caindo lá do penhasco e bateu a cabeça Então vamos iniciar esse capítulo aqui, galera Os Irmãos Drake É um flashback lá do começo do jogo, quando eles fogem lá do orfanato Tinha até esquecido dessa parte Então vamos lá Nossa, mansão aqui, o que será que eles vieram fazer aqui? O que é que tem aqui? Olha que bonito isso aqui com luzinha Nossa Quando você acha que encontra o lugar desses Você ia ficar triste se pudesse a resposta Mas que era ele? Eu me perdi do moleque Será que é pra cá? Ah, com certeza Posso que a porta da frente vai estar trancada Viu? Não falei? Bom, valeu, atentativo Aí, ó Tá bom Vamos dar uma olhada Ok, me dá a mão Tá Tá certo isso aí Não consigo pular tão alto Não consigo pular tão alto Aqui, vem comigo Aí Vem, Nathan Nossa, tudo encaixotado Assustador Toma aí Trouxe uma extra Então, a gente tá procurando um lugar específico? Só fica de olho em qualquer livro, diário Ou esses documentos de pesquisa Ou esses documentos de pesquisa, sabe? Nada aqui É, não deve estar no sótão As caixas estão cheias de coisas velhas Pra viajar e acampar Deixa eu ver Deixa eu ver Isso é happening Um... Então, essa tal era uma... Historiadora também Pelo que deu a entender ali na carta Acho que não vai fazer revelança Para a história, né? Mas Acho que ela encontrou Alguma armadura do tempo Chinês, lá de Japonês de Okinawa Só que pelo que eu estava falando no público Fazia perguntas meio Meio ácidas, meio ásperas E eles E ele como também um outro Pesquisador, né? Me sentiu bem incomodado com isso Olha que da hora Imagina que essa cara não vai fazer mudança nenhuma Para a história, mas é um detalhe Opa, um livro Olha lá, de Tokugawa Olha lá Esse aqui Eita 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 Mas isso parece um vaso da dinastia Ming Nathan, quem ia ser doido o suficiente Para deixar um vaso da dinastia Ming Dando sopa por aí É Deve ser uma imitação mesmo Mas é claro Né? Sim Olha aqui Olha aqui Cavalinho, trem Uma vitrolinha Deve ser o quarto do filho da mulher Olha um monte de avião Eu gostava All stars Cavalinho O sobo Tá, sei que eu vou pular Mas quem quiser ler Eu vou estar passando aqui É só para usar o vídeo Beleza Só Só pausar o vídeo Né? Essas caixas não te lembram nada? Exato Sempre Pra que desfazer as malas? A gente já vai se mudar daqui a um mês Né? Sempre enchendo o saco Então deve ser pra lá Então Se não é pra cá Opa Aí Vamos junto Pronto Empurra 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 Aí Eita Se que é um sarcófago Uau É Algum tipo de sarcófago É Olha em volta O lugar inteiro está cheio de sarcófagos Sarcófagos Não Sim Isso é real Que lugar é esse? Bom Vamos descobrir Aqui é a sessão egípcia da casa da mulher O príncipe Não 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 Olha esse daqui que dá Ei, sabe o que é aquele ali? Seguras reclinadas, é trusco Isso, que tortura É meio sombrio, mas de um jeito muito legal Esse lugar tá parecendo um museu Será que tem uma ala de dinossauros? Eu não ficaria surpreso Olha essa armadura aqui, que da hora Será que é essa que tava aumentando? Vamos explorar aqui primeiro O último é pior O último é pior Legal E pior E achei Eu tinha mais ouro Um aviãozinho Tá bom, desci Persepolis A mira bate Depois eu que sou um palhaço Depois eu que sou um palhaço Aqui eu acho que é a adega, né? Ou a dispensa, né? Que tá cheio de vinho e mantimentos Será que não vai ter nada? Tá parado com o caixa Ou um pulheta? Ei, Nathan Olha só pra mim Quem sou eu? Hein? O Dr. Livingstone Qual é? Legal Uma cozinha Rapaz, é uma casa grande mesmo, hein? Remédios Um monte de carta que nem sequer abriu Vixi Aqui a maré é grande Formadura romana Haha Ave Cesar Ah Ah E pra onde que iria? Hã? Se desse pra escolher qualquer lugar Pra onde iria? Qualquer um Qualquer um? Então tá Vamos lá Índia É, vamos visitar o Taj Mahal E gira, gira, gira União Soviética Vamos pra Moscou É, deve ser um pouquinho difícil chegar lá Se bem que eu sempre quis ver a Praça Vermelha Tá bom Tá bom Acabei de ler, gente Ah é? E é bom? É bem É a história da primeira ocidental que visitou o Lazo Um dia eu também vou pra lá Eu já visitou o Lazo, né? Acho que foi no primeiro ou no segundo jogo Em um dos jogos anteriores eu acho que foi no primeiro Claro Claro Eu daria tudo pra ter um convite desses Tchau 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 Tóquens de fertilidade Ei, você não é meio novo pra ficar olhando essas coisas? Você não é meio velho pra fazer essas piadas? É, eu sou velho demais Uau, essa mesa é do tamanho daquelas do tesouro do canal Aposto que a comida aqui era melhor Aqui não é difícil Cara, deve ter rolado altas festas por aqui Só pela decoração, dá pra ver que eles eram cheio da grande É, mas parece que faz tempo desde que rolou a última Então eu acho que era um casal de arqueólogos, né? Olha aqui, ó Faixa de caça Será que é viking? Não é Perto Foi mal Imagina se o cara podia fazer tudo isso aqui Ó as espada Cimitarra ali Ih, ó os bichos Operador chinês Outro quadro igual Tinha um lá no começo desse Olha isso Opa Uau Larry Vigarado Sempre quis ver esse filme Mas nunca consegui ver Rapaz Chegamos na entrada principal aqui Cleópata Não é não O que isso tem a ver Talvez seja melhor não ficar apontando muita lanterna pra janela Uma armadura Parece tranquila Eu vou trazer Anh Na verdade O que isso tem o que é oferta deんês Xiyan Um gongo de dragão Parece que é do sudeste da Ásia Legal Olha essa área Ei, eles tem seu livro favorito aqui Sério? História geral dos roubos e assassinatos famosos piratas A mais pra história é quase todo inventado Até o nome do autor é falso Falta ou não? Parece a primeira edição Tá falando sério? Cara, esse lugar Uau Quer levar com você? Não Ele vai se desmanchar na minha mochila Você pode vender Aí não precisaria fazer aquele trabalho Bom, hoje a noite Vamos ficar com aquilo que já nos pertence Tchau 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 Então a sua mãe continuava com o astrolábio. E esses instrumentos são a única coisa que podem te salvar da mão. É, loucura. E a mãe... Olha o navio que fãs. A vida de arquipóloga dela. Não, não, eles conheceram Amélia Erhard. Sério mesmo? Cara, eles só conheciam gente legal. Tá, mas isso não muda porque que a gente tá aqui. A civilização Maia. Tem diário de tudo quanto é coisa, mas nada da mãe. Opa! Da mãe? Livros pra doação. Tô nessa ali. Opa! Simurai. Reconheceu em si? Ahn... Bolha de malva... Hum... É tipo... Não fala, não fala... Ahn... Quando eu tô com Gaia. É, acertou. Eu acho que é a da... Ahn... Não é não. Mas parece a mesma armadura lá de cima, né? Vamos ver aqui. Então eles tão procurando alguma coisa da mãe deles. Eu ia falar, mas eu não me lembro muito. Das histórias passadas. Não sei se os diários da mãe tão mesmo aqui. Vamos... Olhar lá em cima. Isso é uma carta. O que sobrou dela? Alguém queria comprar as coisas deles. Ah, vocês te disseram não. Para, 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 para. Chamar atenção. Mas... Ah, tá. Eu subi por aí. Então, o que eu tava falando. Não lembro de ter algumas... Eu não lembro de ter falando sobre os pais do Drake. Teve o 3 que foi quando ele achou que ele era descendente do... Do... Drake lá. Descobro que não. Que era só aparecido o sobrenome, né? Mas... Ele tem uma porta aqui. Que está trancada. Então, vai ter que ser essa daí. As coisas da mãe devem estar nesses quartos. Só para conseguir entrar. Não vão querer dar uma de uma aranha, né? Ou vão? Que coisa de alarme, será? Que coisa de alarme, será? Olha lá. E aí... A saída de ar. Lá em cima. Ó, falei? Isso aí. Só foe de acelerar da gente pra falar de baixo. Nós não. Você... O quê? Eu não passo ali. Você consegue? Tá brincando. Tá bom, vamos ver do que é capaz Tá, eu tenho que vir ali Aqui, olha isso O que, Sam? Tá, eu tenho que subir por lá Por onde eu não conseguiria subir por assim de ser? Tem que seguir e subir, né? Aqui Tá, pronto? Deixa eu ver Acho que ainda funciona Vem cá Agora eu sorrio, ok? Não perde, hein? Aí, ó Ok, aqui em cima. Opa. Ok, aqui em cima. 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 Tá trancado desse lado também. Dá uma olhada, não tem mais chave por aí? Tem mais remédios. Tem mais chave por aí? Tem mais chave por aí? Tem mais chave por aí? Ah, aqui devia ser o quarto dela. Olha só. Pela quantidade de aparelho médico, ela não estava muito bem. Deve ter sido levada ao hospital. Ó, a carta. Deve ter alguma história aqui. Tem mais chave por aí? 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 E aí E aí a Evelyn e o Edmundo a chave Beleza Então é isso, ele se separava, ela continuou fazendo, ele foi cuidar da filha Não dava atenção e não queria nem saber deles Aí ela tentou comprar eles, né, tipo, deu um cheque pra ver se, como que eu vou dizer, como se significasse alguma coisa E ela acabou adoecendo Tá, aqui vai estar o que nós quer Você tá aqui, eu vou pelo outro lado, então E vê o seu escritório principal dela Não Tesouro Viking da Vinlândia Olha ali, olha Quanta coisa Nossa Cassandra Você Achou Achou alguma coisa? É isso O que ele viu mais? Riquezas do paraíso Ah, então foi daqui que eles começaram Ah, então foi daqui que eles começaram O que ele viu e aí Eu nunca vi esse Eu nunca vi esse Ah, nem eu Mas aquele Com certeza é a caligrafia da mãe Vamos ao alto Devagar Ei, 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 não precisa disso O que ele tem na mão? Ei, ei, aponta isso pra mim Me dá o meu diário Certo, certo Certo Foi mal, Nathan Pensei que essa velha tava no hospital pelo tanto disso E agora? Agora Esperamos Pela polícia Ei, você não vai querer ter essa dor de cabeça, né? Parado Quer dizer, ferrar com a vida de duas crianças é meio que Eu não quero atirar em vocês Qual é, senhora? A gente não fez nada errado, ok? Temos que encarar as consequências de nossas ações Deixa ele ir pelo menos Eu trouxe ele aqui pra ver as coisas da nossa mãe É isso, ele não teve nada a ver com isso O que? Já disse, é tudo culpa minha Não As coisas da sua mãe É, é que Aquele diário Era da nossa mãe Sua mãe Era Cassandra Morgan Oi? Meu Deus Eu poderia ter atirado É, ainda pode? Então Você importa? Tá morrendo e vai fumar Conheceu a nossa mãe Conheceu a nossa mãe? Ela trabalhou pra mim Como já devem ter notado Eu coleciono coisas É, e coleciona pra valer, né? Então A mãe era sua tradutora? A sua mãe Foi a historiadora mais brilhante que já conheci Temos conquistado tantas coisas juntas Mas a doença dela Lamento Tudo bem Isso já faz muito tempo De todas as suas descobertas Essa teria sido sua maior realização Olá Ser melhor do Francis, né? Doutor Grandeza em pequenos começos O lema de Sir Francis Drake? Olá Ela tinha figuras históricas Era sobre isso que a gente conversava Nossa família era esquisita Ela chegou a contar suas teorias Sobre Sir Francis Drake e seus herdeiros Sir Francis Drake não teve herdeiros É isso que diz na história Mas sua mãe e eu achávamos o contrário E pensar que Segredos Piratas É uma aventura que eu vou deixar pra trás Tanta coisa que eu vou deixar pra trás Perdão Divagações de uma velha Aqui Cassandra Morgan Isso é tão de vocês quanto o meu Quem sabe Talvez um dia vocês possam terminar o que ela começou E os polícia Então A gente pode ir, né? Eu cuido da polícia Vocês conseguiram entrar? Imagino que consigam sair Sim Aqui Obrigada Desculpa pela bagunça Certo Vamos, Nathan Vamos lá Tá tudo bem? E lascou-se Ah, meu Deus Ei 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 Sam? Ah, que merda Na janela Janela Janela, vamos Ih, entraram Vai, 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 vai Vai, vai, vai 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 Ah Ai Ah Ih Vai Ah 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 O portão da frente está liberado. O portão da frente, beleza. Ei, devagar. Se você disse... Ah, brincadeira. Não vão atirar, né? Em duas... Ah, pegou. Não vai pegar, não. Mentira que demole... Ah, brincou. Ah, mentira. Mais uma vez para o chão. Mãos na cabeça. Peguei. Chama em reforço. Vai, Sammy. Cadê o Sammy? Ele vai me pegar. Ali, perto da casa de hóspedes. Ah, mentira. Ah, me pegou. Um você consegue escapar. Dois não. Ah, merda. Eles estão fugindo. A lata de lixo. Vai. Ela está demolendo o especial. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Agora, vai. Se segura aí. Parece que está limpo. Uma pausa para recuperar o fôlego. Que noite, hein? Que noite. A senhora... Ei, me escuta. Não foi nossa culpa lá. Aquela senhora, ela... Ela estava... Doente. Quer dizer, doido. A gente fica triste. Mas a gente não podia fazer nada. E o que a gente faz agora? Não posso voltar para o orfanato. E você não pode voltar para o trabalho. Então, não vamos? Claro. Não? É sério? A gente pode ir por mais longe possível desse lugar. É. E quanto tempo até nos pegarem? Ah, acho que vão procurar por Nathan e Samuel Morgan. É. Somos nós. E se não fôssemos? Nathan. Você sabia tanto sobre essas coisas quanto aquela senhora. Aqui. Sempre senti que o nosso destino era algo grande. Mas até hoje à noite, ainda não sabia o quê. Mas isso, o trabalho da nossa mãe, é a nossa chance de um novo começo, com novas identidades. Do que você está falando? Eu conheço uns caras que sabem falsificar documentos. E quanto aos nossos nomes, a mãe acreditava que Sir Francis Drake teve herdeiros. E quem disse que não? Você está falando sério? Nathan, nós nascemos pra isso. E eu prometo. Você e eu, juntos, nós vamos longe. Então, o que me diz? Nathan Drake. Hmm. tudo mudou depois disso. Nós viramos exploradores, aventureiros, mais ladrões. Aí. Espera aí, fica parado. Então, não era Drake, era Morgan. Nathan Morgan. Um momento parecia que se um ou o outro não estivesse na prisão era porque estávamos presos juntos. Depois que eu perdi ele, ou depois que pensei ter perdido ele, você não queria trazer ele de volta. é algo assim. É isso aí. Agora você sabe tudo. Com você, duvido que isso seja tudo. Mas, já é muito. Queria saber o que está pensando. Estou pensando que você tem sorte de eu ter te encontrado. Que bom que não perdeu um braço ou coisa assim. Seria um inferno para tirar você daqui. Como é que você conseguiu me achar? Ah, fácil. Foi só seguir o som de tiroteio. É, eu digo como... Chegou aqui. Responda, Sully. Oi, querida. Como ele está? Ele está detonado, mas está vivo como era de se esperar. Agora a gente só tem que salvar o outro, Grave. Como assim? O Nate te conta. E aí, cara, que bom que você veio. Não ia perder essa. O que aconteceu, com o Sam? O Rafe pegou ele. Merda. Sabe onde estão? Sei. Eles estão indo para o norte da ilha. Vê se encontram o lugar para posar, pular. Depois de pegar o Sam, vamos ter que sair daqui bem rápido, ok? Entendido. Ei, ei. Mas e o tesouro? Esquece. Não precisamos. E o Alcazar? Não, não tem nenhum Alcazar. Era conversa fiada. Espera. Espera. Quer dizer que a dívida está na fuga? É, o Sam inventou tudo. Que imbecil, não é? Eu te conto tudo quando a gente se encontrar, ok? Mal posso esperar. E vocês dois se cuidem aí. Pode deixar. Vamos trocar? Obrigado. De nada. Não. Obrigado por me salvar. De novo. Quase não consegui dessa vez. Entendi. Vamos. Consegui uma carona. Beleza. Era o 16 mesmo. Episódio 17. Bom, galera. Mas é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Fizemos agora mais uma etapa do flashback deles. Foi o 16, né? Essa parte aqui vai ficar para o próximo vídeo. Beleza, galera? Então é isso aí. deixa seu like para fortalecer o canal. Se inscreva para não perder nada e ativa o sininho de notificação, beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí